E aí fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar e hoje vamos descobrir o que acontece em cada um de todos os jogos da série principal de Pokémon quando cumprimos um dos maiores objetivos da vida de um treinador, completar a Pokédex. E o foco desse vídeo aqui são os jogos inéditos, eu não vou falar dos remakes, se você achar um tema interessante eu posso trazer uma parte 2 falando justamente desses games. Então não esquece do like aí embaixo, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com os amigos e se puderem ainda me sigam em todas as redes sociais além de se tornar um fantasma membro do Ligengar. Conto com vocês hein? Mas enfim, chega de papo e bora pro vídeo. Vamos então começar com a primeira geração que possuíam apenas 151 monstrinhos. Mas é claro, como o Mew foi distribuído apenas por evento, ou você podia até capturar algum através de Glitch, ele não era obrigatório pra que você de fato completasse a Pokédex. Sendo assim, após capturar 150 Pokémon de canto, bastava você ir até o laboratório do Professor Carvalho lá na Cidade Palette. E aí o que acontecia era um simples parabéns. Exato, você recebia congratulações do Professor Carvalho e é isso. Mas felizmente no terceiro andar da mansão da Cidade Celadon, ficava o escritório da Game Freak dentro dos jogos Red, Green, Blue e Yellow. Lá você recebia um certificado que dizia que esse diploma certifica que você completou a sua Pokédex. Além disso, na versão Yellow, o restante dos funcionários desse mesmo escritório da Game Freak possuíam suas próprias reações de surpresa e felicitações. Um deles, inclusive, e aqui a coisa mais legal da primeira geração, permitia que você imprimisse esse diploma caso tivesse o Game Boy Printer. Agora imagina pra uma criança lá de meados da década de 90 levar pra escola o seu certificado de Pokédex completa. Saudades do que eu não vivi com o Game Boy Printer, hein? Passando pra segunda geração, Gold, Silver e Crystal novamente não era necessário capturar os míticos, no caso, Mew e Celebi. Por outro lado, era preciso que você tivesse os jogos da primeira geração pra transferir alguns monstrinhos impossíveis de serem capturados na Gen 2. Os casos mais claros disso são os iniciais e as aves lendárias de Kanto. Depois que você completasse toda a Pokédex, você podia ir lá falar com o Professor Elmi, só que surpresa! Ele não dá a mínima! Sério, ele não liga pra isso! Felizmente, como vocês sabem, Jotô tem conexão com Kanto, então você vai direto pra primeira região, na cidade de Palette, pra falar novamente com o Professor Carvalho. E felizmente, receber mais uma vez as suas congratulações. No mesmo lugar que em Red, Green, Blue e Yellow, em Gold, Silver e Crystal existe o escritório da Game Freak. E lá você também consegue receber o seu diploma e imprimi-lo através do Game Boy Printer. Seguindo pra terceira geração e aí a Pokédex começa a ficar um pouco maior, né? Mas depois que você fecha a parte necessária dela, você pode ir falar com o Professor Bert pra receber uma espécie de parabéns semelhante ao que o Professor Carvalho te dá. Não é nada muito empolgado, mas pelo menos ele não ignora como o Professor Elmi faz, né? Só de fechar a Dex de Hoenn, você recebe um diploma especial e uma estrelinha no seu Trainer Card. Agora quando você fecha a National Dex, aí você pode ir lá em Lily Cove, onde fica o Game Designer da Game Freak, que ele vai te dar os dois diplomas. O primeiro, que eu já disse, pela Dex de Hoenn, e o segundo, mais bonitão, pela National Dex. As coisas começam a ficar um pouco mais interessantes é na versão Emerald, onde o Professor Bert, ao invés de só te dar um parabéns meio xoxo, ele permite que você escolha um dentre os três iniciais da região de Jotô. Chikorita, Sindacuil ou Totodile. Seguindo em frente, vamos agora pra quarta geração. E aqui o Professor Rowan é tão desanimado quanto o Professor Elmi. Ele também não liga pra sua Pokédex completa. Mas na Cidade Eterna, sempre ele, o Professor Carvalho, salva o dia e te dá os devidos parabéns. Além disso, numa casa do Valor Lake Front, o Game Director nos dá diplomas diferentes por completar a Dex de Sinnoh e a National Dex em Diamond Pearl e também diferentes em Platinum. Além disso, ganhamos estrelinhas no Trainer Card por fechar a National Dex e ainda um parabéns especial do nosso rival ou da nossa rival do lado de fora do laboratório. Chegando até o novo, a quinta geração também precisa dos jogos da quarta geração pra que você consiga completar a sua Pokédex. Depois disso, vá ao laboratório da Professora Juniper, que ela também vai te dar um parabéns. Joinha pra ela. Só que mais empolgado que a Professora Juniper é o seu pai, Cedric Juniper, que também fica no laboratório e vai te agradecer do fundo do coração dele. E ele realmente fala isso. Bem fofinho, né? Agora, nas continuações, Black 2 e White 2, a Professora Juniper vai te dar o Permit. E pra isso, basta apenas que você veja todos os Pokémon da Dex de Nova. Não precisa capturá-los. Depois de ganhar o Permit, você tem acesso ao Nature Preserve, uma área alcançada apenas de avião. Lá, se encontra um Hexory Shiny que vai ser todinho seu. E sim, ele é 100% de chance de ser Shiny, tipo o Red Garrodus na segunda geração. Depois de capturarmos todos os Pokémon, se voltarmos no laboratório, a Juniper vai nos dar o Oval Charm. Aquele item que aumenta as chances de conseguir um ovo no Day Care. Agora, quando a gente completa a National Dex, a Professora Juniper nos dá o Shiny Charm. O famoso item que aumenta as chances da gente encontrar um Pokémon Shiny. E desde então, esse item se tornou um dos grandes prêmios por completar a Pokédex. Por fim, diplomas diferentes ficam localizados na cidade de Castelha. Quando você obtém cada um deles, eles vão direto pra mesa que fica no quarto da sua casa. Chegando a sexta geração e entrando na era 3D de Pokémon, temos Pokémon XY. E aqui, como vocês se lembram, a Dex de Kalos é dividida em 3 partes. Central, Costal e Mountain Kalos. Quando completamos cada uma delas, recebemos congratulações iguais do Professor Sycamore na cidade de Lumiose. Agora, quando completamos a Dex de Kalos todinha, ou seja, as 3 partes dela, aí ele nos dá o Oval Charm. O Shiny Charm só é recebido quando completamos a National Dex. E aqui na sexta geração, ela já tá bastante grandinha. Então não é das tarefas mais fáceis desse mundo, não. Pelo menos unindo XY e Omega Ruby e Alpha Sapphire, você vai ter acesso a todos os Pokémon necessários. Por fim, temos os diplomas. E pra consegui-los, é preciso pegar o monotrilho na cidade de Comarine e encontrar o funcionário da Game Freak no segundo andar do hotel da nova área que ele vai te levar. E como temos 5 Dex, 3 das partes de Kalos, uma pra Kalos completa e uma pra National Dex, vamos receber diplomas diferentes pra cada uma que for completada. Agora é a vez de Alola a sétima geração da franquia. E aqui o professor é o Cucuí, que nos dá um Lucky Egg, só que quando a gente captura 50 Pokémon e nada muito além disso não. Ok que ele dá um prêmio pra gente, mas 50 Pokémon, Cucuí? Eu acho que esse aqui é o professor que menos liga pra National Dex. Mas felizmente, fantasmazinha Lola, temos a Rotal Dex. E essa sim, se importa que a gente tenha completado a Dex. É a Rotal Dex que nos dá as devidas congratulações por fazer isso. E claro, também temos os diplominhas, que na verdade em Alola são stamps. Existem um stamp pra cada uma das 4 ilhas de Alola. Além disso, quando você completa a Lola Dex, você ganha mais um stamp diferente, que varia de design, dependendo se você tá jogando a versão Sun ou a versão Moon. Logicamente, o Shiny Charme é mais um prêmio por a gente completar toda a Pokédex, né? E em Ultra Sun e Ultra Moon, recebemos uma roupa especial, do mesmo personagem que nos dá os stamps. Ele vai te dar um uniforme de Karatê completo se o seu personagem for masculino e de uma enfermeira, caso você tenha iniciado a sua jornada com a menina. E por fim, fantasmas, chegamos ao Nintendo Switch, Pokémon Sword and Shield. E aqui não basta só a professora da região não ligar pra você completar a Dex. Sim, a Sonya não tá nem aí, mas a avó dela, a Magnolia, tá dando muito menos a mínima pro quão cheia tá a sua Pokédex. Mas, como sempre, a Game Freak se representa nos jogos. Em um dos hotéis da cidade de Silchester, você encontra o Game Director, que vai te dar um certificado, o Shiny Charme, e ainda um símbolo bem fofinho de coroa no seu League Card. E é basicamente isso, pelo menos o que eu me lembro e o que eu pesquisei, né? Eu queria recomendar bastante o canal PokéTips, de onde eu tirei essa ideia e muitas informações pra esse vídeo. Sempre que eu faço isso, acho justo dar os créditos pro criador original. E se você se lembra de outras coisas que a gente pode ganhar quando completa a Pokédex nesses jogos da série principal da franquia, comenta aí embaixo. E você já pode comentar o que acontece quando você completa a Pokédex nos remakes, seja FireRed, LeafGreen, HeartGold, SoulSilver, OmegaRuby, AlphaSapphire e até nas versões Let's Go Pikachu Eve. Se vocês animarem, eu posso fazer uma parte 2 com esses games, beleza? Então não esquece de bombardear o like e de compartilhar o vídeo com os amigos, bora espalhar a palavra pra todo mundo. E assim, você me ajuda a manter o Ligengar crescendo cada vez mais. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, Fantasmas! Pela força e sempre, e até a próxima!